Oi pessoal, vou começar esse vídeo com um exemplo, ok? Um exemplo de um erro super comum. Eu falo para você, você gosta de comida mexicana e você fala, que seria, do you like mexican food? E você, vamos supor, você erra, como a maioria dos estudantes de inglês no Brasil erram. E você fala, yes, I like. Esse erro é um dos erros mais comuns que brasileiros cometem em conversação, ok? Em vez de falar, yes, I like, você tem que falar, yes, I like it. Agora, olha a diferença. Em português, em vários diferentes contextos, muitas coisas são subentendidas. Por exemplo, em português você fala, eu pergunto, você gosta de comida mexicana? E você responde, eu gosto. Não tem que falar nada depois de gosto. É subentendido que você gosta de comida mexicana. Em inglês, não. Nós falamos, I like it, porque nós não podemos terminar a frase com like sozinho. Nós temos que colocar uma coisa depois de like. Isso é a comida mexicana, mas em vez de falar, yes, I like mexican food, podemos falar, yes, I like it. O que nós não podemos falar, fazer, é terminar a frase com I like. Essa frase, esse erro é super comum em inglês. Por exemplo, você fala para mim, eu vi aquele novo filme. I saw that new movie. And I say, mesmo? Really? Você gostou? A pergunta seria, em português, você fala, você gostou? Acabou, você terminou a frase com gostou, todo bem. Em inglês, não podemos terminar a frase com like. Então, não posso falar, really? Did you like? No. Did you like? Sempre é errado. Você tem que falar, nesse caso, did you like it? Referindo ao novo filme. Like, não pode terminar a frase. Então, você fala, did you like it? Well, I like it. I like it. I like it. Agora, em vez de falar sobre termos gramaticais para confundir vocês, vamos falar sobre outros verbos que têm essa mesma regra do que like, que brasileiros sempre estão errando. Ok? Do mesmo jeito, eles erram com like. Love. Love significa amar, mas também significa adorar. Então, você fala, Cooper, eu vi seu novo vídeo. Eu adorei. Cooper, I saw your new video. Você não pode falar, I loved. Eu vejo, eu escuto isso muito. Porque muitas pessoas falam que elas gostam do meu vídeo. Meus vídeos. Ou elas adoram meus vídeos. E eles falam, eu adorei. Mas em inglês, você não pode falar, I loved. Tem que colocar uma coisa. Não pode terminar a frase com love. Você tem que colocar uma coisa depois. Então, você fala, I loved it. I loved it. Ok? Like, love, hate é outra, outra coisa. Então, você fala sobre um outro filme. Eu falo, você assistiu o novo filme de Guerra das Estrelas? Ou você gosta dos filmes de Guerra das Estrelas? E você fala, do you like Star Wars movies? E você fala, odeio. Odeio. Você não pode falar, I hate. Mas também, você não pode falar, I hate it. Porque os filmes de Guerra das Estrelas são mais que um. It é singular. Como você vai referir, terminar a frase com hate, se você está referindo coisas plurais, se você falar, I hate them. Você gosta dos filmes de Guerra das Estrelas? E você fala, não, eu odeio. Em inglês, você não pode falar, I hate. Tem que falar, I hate them. Porque filmes plural, não pode usar it. Usa them. I hate them. I hate them. I hate them. Outros verbos parecidos. Merecer. Você sabe falar merecer? Em inglês? Deserve. Deserve. Merecer. Deserve. Ok? Se você fala para mim, Cooper, eu consegui uma promoção. I got a promotion. Promoção, promotion. E eu falo, você merece. Eu não posso falar, you deserve. Eu tenho que colocar, deserve é igual like, hate, love. Você tem que colocar um objeto depois. You deserve it. You deserve it. Agora, vamos supor que eu falei para você, sabe uma coisa? Você trabalha muito. Você merece uma promoção. Eu vou falar, you deserve a promotion. Ok? Naquela frase, você merece uma promoção, eu não estou terminando a frase com, merece. Tudo bem. You deserve a promotion. Mas se é subentendido a promoção, Cooper, I got a promotion. E eu falo, você merece. Eu não posso terminar, you deserve. I have to say, you deserve it. Referindo a promoção, que em português seria subentendido. Próxima, eu duvido. Você já falou isso em português? Eu duvido. Ok? So, às vezes, eu falo para você que eu corri uma maratona em três horas. Eu falo, do you know something? I ran a marathon in three hours. Você me olha e você fala, mesmo? Really? Duvido. Você não pode falar, I doubt. Porque você não pode terminar a frase com doubt. Então, você tem que falar, I doubt it. I doubt it. Como é a pronúncia? Sempre, quando você fala, I doubt it. Quando você tem it, você não pode começar a sílaba com a vogal it. Então, você vai pegar a última consoante e você vai falar, I doubt it. I doubt it. Duvido. Muito comum, né? Mas poucos brasileiros falam certo. I doubt it. Próxima. Me arrependi. Ou, estou arrependido. Ok? Ou, vamos supor que seu amigo faz uma besteira e alguém fica com raiva dele. E você fala, oh, desculpe. Ele está arrependido. Você não pode falar, a palavra para arrepender is regret. Regret. Mas você não pode falar, he regrets. Você tem que falar, he regrets it. It sendo aquela besteira que ele falou, que está subentendido na conversa. Ok? Você fala, he regrets it. Ok? So, regret é mais uma palavra que você tem que... Você não pode terminar a frase com regret. Você tem que colocar it depois. Claro, você pode falar, eu estou arrependido do meu comportamento. I regret my behavior. Behavior. Comportamento. Tudo bem. Mas vamos supor que você simplesmente fala, ah, eu estou arrependido. Você não pode falar, I regret. Você tem que falar, I regret it. You might regret it. You'll regret it. Ok? So, we have, I doubt it. I regret it. Deserve it. Like it. Hate it. Love it. Mais dois. Um, muito comum. Não acredito. Eu não acredito. Brasil perdeu na Copa do Mundo. Eu não acredito. Você não pode falar, I don't believe. Não pode. I don't believe it. Uma frase comum, né? E também é um erro comum. Porque em português vocês podem terminar a frase, eu não acredito. Mas em inglês nós falamos, nós não podemos terminar a frase com acreditar. Então nós falamos com believe. Então nós falamos, I don't believe it. A pronúncia, I don't believe it. I don't believe it. Não acredito. I don't believe it. I don't believe it. I don't believe it. E, finalmente, um jeito de falar entender é understand. Mas nós temos um outro jeito de falar, que é muito comum. Então, eu termino meu vídeo, ou minha aula, e depois eu falo, você entendeu? Em inglês eu vou falar. Geralmente, também, nós não vamos falar. Se vocês falam, você entendeu? Em inglês, vamos usar o presente. Isso para outra aula. Esquece isso agora. Só confia em mim. Você entendeu? Eu posso falar. Do you get it? Do you get it? Muito, muito comum. Você entendeu? Do you get it? Get é um sinônimo para understand. Get tem muitos significados. Um significado é sinônimo de understand. Ok? Só que quando você usa get, você não pode terminar, nunca pode terminar a frase com get. Em todos os usos de get, nunca pode. Então, se eu estou falando get como entender, eu falo, você entendeu? Eu não posso falar. Do you get? Eu tenho que falar. Do you get it? Get it? Get it? Get it? Yeah, we all get it. Ok, you guys. Espero que vocês gostaram do vídeo. Lembra, se vocês gostaram, curte, sabe? Coloca um polegar em cima. E se você não inscreveu ainda no meu site, se inscreve, por favor. Ok? Obrigado. Tchau.